O homem foi esfaqueado, hein? Fim de semana violento aqui na cidade, feriado violento aqui na cidade de Londrina. Ele foi esfaqueado por quem, Bruno? Hã? Pelo próprio amigo? Peraí, um amigo faz isso com outro? Não! A reportagem completa pra você entender agora é no Balanço Geral Londrina. Vai, meu filho! O Rogerson Lombardi está sendo transferido aqui da UPA Leste Oeste pro Hospital Universitário depois de receber duas facadas na região do abdômen. Depois disso, ele foi trazido pra cá. A confusão teria sido no conjunto Waldemar Hauer, zona norte da cidade. O Rogerson estava dentro de casa quando, de repente, acabou tendo uma discussão com um amigo. E lá o amigo acabou pegando uma faca, uma faca pequena, não muito grande, e acabou acertando aqui a região da barriga. Ele veio pra cá, mas o pessoal achou necessário transferir ele pro Hospital Universitário. O médico do SAMU tá aqui dentro, olhando a situação do Rogerson pra depois ele ser levado pro Hospital Universitário, onde lá deve permanecer internado até receber alta.